Fico muito feliz de representar a Argentina aqui no futebol brasileiro, no time aqui no Red Bull Garantino. O argentino, como todos sabem, gosta de futebol, do dia a dia, trabalha muito, e vamos ter agora um jogo muito difícil lá na Argentina, como é contra o Talheiros. O argentino gosta de ouvir cumbia, gosta de comer assado, que aqui seria o churrasco, e como todos sabem, além de tudo isso, também o futebol é uma paixão do argentino. E vamos ter um jogo muito difícil lá, mas vamos acreditar no nosso jogo, como no último jogo contra o Zemelec. É um estádio muito bonito, estádio que foi sede da final da Sud-Americana do ano passado. Na verdade é um estádio muito grande, campo muito bom, o Talheiros gosta disso, gosta de jogar bola no chão, muito contato físico, como foi aqui no primeiro jogo. Além de que ficamos com um a menos, tudo no segundo tempo, mas eu acho que 11 contra 11 vai ser um jogo muito diferente e a gente vai sacar o resultado para frente. e espero que podamos fazer um bom jogo e ganhar um jogo para que os três pontos voltem para casa aqui em Beratio. E aí